O que é o Flissol e a Minideb Conf? Olá! A gente marcou a abertura, mas é mais para aproveitar para testar as coisas aqui. Não que eu tenha que fazer uma abertura, nada mais. Bom, primeiro, bom dia. Bem-vindos ao Flissol e a Minideb Conf, Belo Horizonte 2024. Acho que ficaram do lado de cá, mas não apareço. Bom, hoje a gente está fazendo dois eventos, que é o Flissol, que é o festival latino-americano de instalação de software livre. Esse é o segundo ano consecutivo que acontece aqui na UFMG. Não sei se alguém aqui estava aqui ano passado. Sempre o Flissol é no quarto sábado de abril, e acontece em várias cidades da América Latina ao mesmo tempo. Além de Belo Horizonte, várias cidades pela América Latina estão organizando o Flissol hoje também. O Flissol nasceu em 2005 e o principal objetivo dele é instalar software livre para o pessoal que não sabe instalar. Como começou em 2005, era muito comum o pessoal não saber instalar software livre. Então o pessoal levava o desktop embaixo do braço e o pessoal instalava para quem queria. Hoje em dia diminuiu essa quantidade, essa demanda de instalação, porque ficou mais fácil de instalar. Mas sempre tem ainda o pessoal com notebook para instalar e tudo mais. Então se vocês quiserem instalar Linux aí no computador, tem lá a sala do installfest. Eu não lembro o número agora, mas se vocês olharem na programação vocês vão achar. Além disso, a gente está fazendo a primeira edição da MiniDebConf Belo Horizonte. Essa é a quinta edição nacional, mas a primeira em Belo Horizonte. Nós tivemos três edições em Curitiba, em 2016, 2017 e 2018. Em 2019, eu morava em Curitiba. Em 2019, a gente fez a DebConf, que é o encontro mundial do Debian. Tem pessoas do mundo inteiro a participar. E ano passado, em 2023, foi em Brasília a MiniDebConf. Então a DebConf é o encontro mundial e a MiniDebConf é como se fosse o encontro nacional do Debian. Então várias cidades pelo mundo aí organizam o MiniDebConf. Esse ano eu acho que vai ter, por exemplo, na França, na África do Sul, agora em maio vai ter em Berlim. Então várias cidades aí, várias pessoas do Deb organizam as MiniDebConf. É a primeira vez que a gente está fazendo aqui em Belo Horizonte. Está começando agora, hoje. Amanhã não tem uma programação porque a gente vai aproveitar o pessoal que é de fora de Belo Horizonte para passear um pouco. Se alguém tiver interesse aí, me avisa para a gente conversar também. A gente deve ir no Mercado Central, ir na Pampulha, fazer esse tipo de passeio. E aí, à noite, a gente vai estar lá no hotel, o hotel que o pessoal está hospedado, que é o BH Jaraguá. Então quem quiser ir lá conversar, participar, o pessoal vai estar lá. Não tem uma programação de palestras. O pessoal vai estar lá para quem quiser. Ah, quero aprender a empacotar, quero ver mais detalhes sobre o Debian, quero ver como me tornar um desenvolvedor Debian, esse tipo de coisa. A partir das 18 horas lá no hotel. É só chegar lá e pedir para ir no salão de eventos que a gente vai estar lá. Aí, segunda e terça, vai ser exclusivamente a MiniDebConf. Vai ser lá no CAD3, que é lá. Para quem não sabe, atravessando a rua do outro lado, ali é o CAD3. Auditório maior, auditório mais confortável, vai ser melhor. Então, vão ter palestras segunda e terça. E no auditório B12. No B101, vai ter a oficina de empacotamento, Coribert. Ele vai estar ensinando na prática como que faz pacotes no Debian. Para quem não sabe, empacotar um software é você pegar um software livre, que é livre, que tem um código aberto, e preparar esse pacote para ele rodar no Debian. Quando você faz um APT, install, nome do pacote, ele faça todo o processo de instalação. Então, esse é o processo de empacotamento. Qualquer pessoa pode fazer um pacote. Apenas os desenvolvedores Debian podem subir o pacote para o servidor do Debian. Mas, se você fizer um pacote, você pode pedir para um desenvolvedor subir para você, por exemplo. Um desenvolvedor ou uma desenvolvedora. Então, o processo de empacotamento é legal, porque você aprende ali o que é o Debian mesmo na prática, essa parte mais técnica. E isso pode te levar no futuro a ser um Debian maintainer, que é um mantenedor Debian, e depois um Debian developer ou desenvolvedora Debian. Então, essa é a programação. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Espero que vocês curtam. Já comentei algumas vezes, todo mundo é voluntário no evento, não tem ninguém recebendo remuneração para organizar. O evento é gratuito. Por ser gratuito, tem algumas vantagens e desvantagens. O gratuito é bom porque você não precisa pagar. A desvantagem é que o pessoal não tem um certo compromisso de vir participar. Às vezes a pessoa se inscreve, como eu não paguei nada mesmo, não estou a fim de vir e tal, e acaba não vindo. Gera uma expectativa e acaba não atendendo. Nós temos hoje 350 inscritos, eu acho. 350 inscritos. E vamos ver quantos vão vir aqui participar. Acho que todo mundo já fez o credenciamento, todo mundo com crachá aí. Quem não fez ainda dá uma passada lá e faz o credenciamento. Eu tenho que pegar o meu. Não peguei o meu ainda. Tem as camisetas. A gente limitou as camisetas ainda ao pessoal que fez a inscrição até quinta-feira. Hoje é sábado, até quinta-feira. Mas provavelmente vai sobrar. Como eu falei, às vezes o pessoal se inscreve e não vem, então deve sobrar a camiseta na terça-feira. Quem não pegou dá uma passada na terça-feira no credenciamento, deve ter sobrado a camisa lá. É porque a gente fez com a quantidade, então a gente quer garantir primeiro quem fez a inscrição antecipada e depois sobrando a gente distribui o resto. O que mais? Alguma dúvida? Alguma pergunta? A organização não tem nenhuma camiseta diferenciada, a gente não escreveu a organização nem nada, mas vocês vão identificar as pessoas que estão na organização aí. Todos são bem-vindos para ajudar também. Às vezes precisa carregar um banner, carregar uma caixa, alguma coisa. É só chegar e colaborar. Não tem burocracia. Hoje vai ter o almoço aqui na cantina. Só que como eu falei, eu mandei uma mensagem ontem, eu acho. Ontem é ontem. Que só a cantina aqui vai estar aberta. Então quem ganhou a bolsa vai receber o ticket para almoçar lá. Quem não ganhou pode chegar lá e almoçar. O almoço é 15 reais. Então não vai ter nada aberto por aqui hoje. E à tarde, às três e meia, tem um coffee break. Os comes e bags aí para a gente. E é isso. Bom, a gente vai ter intervalo de dez minutos. A gente tem uma palestra e outra para a gente poder montar o equipamento e tudo mais. Está sendo transmitido. Se tudo der certo, a transmissão vai... A transmissão é só nessa sala aqui. Nas outras salas a gente só está gravando. Para depois publicar no YouTube. No YouTube e no site do Debian também. A gente vai publicar os vídeos lá. Então quem assistiu a palestra aqui e quiser assistir a outra depois. A gente vai ter a gravação disponível no YouTube do Debian Brasil. E no videos.debian.net. Os arquivos vão estar lá também. A gente vai colocar as informações no site. Lá onde vocês podem assistir e tudo mais. Quem não quiser assistir no YouTube vai ter o arquivo. Só o arquivo para assistir mesmo fora do YouTube. Está jóia? Alguma dúvida? Uma pergunta? Uma sugestão? Ah, vão estar lá nas oficinas também. Então quem quiser fazer umas atividades na prática é só chegar na oficina. Não precisa ter um notebook para fazer oficina. Não é obrigatório. Então às vezes você quer assistir uma oficina para acompanhar como é que vai ser. Não tem problema. Pode ir lá. Não é obrigatório ter notebook. Está jóia? Obrigado pela presença de todo mundo aí. E bem-vindo. Espero que o evento seja ótimo para todo mundo. Tá bom? Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.